Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito especial porque hoje a gente vai lá fazer a primeira ultra pra ver o nenenzinho. Eu estou gravando esse vídeo com o meu celular, então eu não consigo ter uma noção do som, acredito que não seja tão bom quanto a câmera, mas minha câmera vai pra assistência, que eu mandei arrumar, né, e não ficou boa. Ainda bem que tem garantia, então eu vou mandar lá, mas então me desculpem aí a tremideira, porque o celular não tem tanta estabilidade, né, o som não é tão bom. Me desculpem, mas eu quero gravar porque é um momento muito especial pra gente e eu quero que vocês estejam juntos. E eu fico vendo se eu não tô apertando em cima do microfone. Vai dar tudo certo. Bom, segundo o Baby Center, nós estamos de sete semanas e três dias e na gravidez da Alice eu fiz com sete semanas e três dias também. Não foi assim combinado nem nada, eu só queria ultrassom antes do feriadão, né, então foi a data que eu consegui a gente vai hoje. Daí estou muito animada, porque depois de amanhã é meu aniversário, né, e essa primeira ultra é sempre a outra que me deixa um pouquinho mais ansiosa. Essa é a de 12 semanas. A gente acaba ficando um pouco ansiosa, né, será que tá tudo bem, porque eu tenho poucos sintomas, quase não tenho sintomas. Então a gente meio que, né, a pessoa sabe que não tá grávida porque a menstruação não vem e porque é um ou outro sintoma que você tem. Então ir lá, ver se o coração tá batendo, se o bebezinho tá no lugar certinho, tudo isso dá uma acalmada no coração de mãe, né. E então é um, é, essa primeira ultra é aquela ultra que faz, assim, a ficha cair um pouco mais. Então é uma ultra que eu sempre fico um pouquinho mais ansiosa. E também é de 12 semanas, porque é aquela ultra, né, que tem todas as medidas do bebê, né, tudo certinho pra ver como é que tá. Então são as duas outras, assim, que eu amo fazer e que eu sempre fico um pouquinho mais nervosa, um pouquinho mais ansiosa. Mas vamos lá, vocês vão com a gente. Depois do meio que eu quero te contar da Alice, quero ver se eu consigo gravar ela falando nenenzinho pra vocês, porque ela tá um amor com esse nenê, gente. Deus foi muito bom em permitir que ela seja irmã mais velha. Ela tá um amor, um amor, um amor com esse nenenzinho. Beija a barriga, faz carinho, diz que vai cuidar, que vai brincar, que vai ler história pro nenenzinho. Então a gente tá muito feliz. Então vamos lá, vamos com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Já vai, mamãe, já vai. Já vai, viu? Já vai aparecer a TV. Olha ela na TV, deve ser o garoto de um coração bem forte. Não importa? É. Hã? Só vai parar aqui, mamãe. É, o médico já vai chegar. Mamãe, também, mamãe. A mamãe vai... Olha, filha. É o coração do neném. Tá, tá, tá. É. Olha, filha. É o coração do neném. Tá, tá, tá. É. É. É o coração do bebê que tá na manhã da mamãe, irmão. É o bebê, mamãe. Ô, Alice, você gostou de ouvir o barulho do coração? Sim. Sim. Você, papai, caiu a ficha agora. Agora começa a cair a ficha. Ai, gente, já troquei aqui a minha roupa. Agora é só esperar a impressão do exame mais. Você tá lá notando o nosso neném. Olha que lindo o embriãozinho. Gente. Muito foda. Saímos. Temos aqui a prova. Agora a gente vai comer, porque a fome tá grande. Olha a comemoração. Gente, isso aqui é uma delícia sem tamanho. É um salgadinho, mas olha o tamanho. Olha a coxinha. É tudo mini. É muito delícia. Muito delícia. É isso. Gente, chegamos em casa. Vim aqui contar pra vocês. Foi muito fofo. Foi sempre muito emocionante ouvir o coraçãozinho do neném, né? A reação da Alice foi muito fofa. A gente não conseguiu gravar na hora, porque ela é bem escura, né? E daí a gente tava todo atrapalhado, assim, querendo ouvir, querendo ver e vendo ela também. Mas ele falou que ela ficou assim. Antes de ir, de manhã, eu tinha falado pra ela, né? Como é que ia ser, que ela ia ver o neném na televisão, que ia ouvir o barulho do coração, que o coração fazia, como é que fazia o barulho. Eu mostrei ontem pra ela, eu peguei os ultrassom dela pra mostrar pra ela como é que era o desenho. Pra ela, né, já ter uma noção. Ela não se assustou nem nada, foi muito fofo. E tá muito bem, graças a Deus. O médico falou que tá tudo bem, tá bem aderido, certinho, tá sem nenhum deslocamento, tá tudo bem certinho. Pela data da minha última menstruação, eu estaria de sete semanas e três dias. Mas lá, deu pelo tamanho, né, de oito semanas. Então, semana que vem eu tenho consulta com a médica, daí vamos ver. Eu não sei se agora segue o ultrassom ou se segue a data da última menstruação. Porque na da Alice também deu diferença, mas foi uma diferença muito pequena. Então, a gente continuou pela data da última menstruação. Mas com um bebezinho dois, vamos ver o que a médica vai dizer. E é isso, estamos muito felizes. Ô filha, Alice, o que que tem na barriga da mamãe? Um nenenzinho. Um nenenzinho? E você, quer um nenenzinho? Nenê ama. Nenê ama? Eu quero ter uma potinha, um nenenzinho. É? Você vai ajudar a cuidar? Aham. E você vai fazer o que? Vai dar banho? Sim. E vai ajudar a mamãe a trocar a fraldinha? Sim. É? Você achou o nenenzinho legal? É. Você gostou de ouvir o coraçãozinho dele lá na televisão? Não. Não gostou? Sim. Sim. E como é que fez? Qual é o barulho do coração do nenenzinho? Tum, tum, tum. Tum, 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 meu amor. Alice, o que você tá fazendo? Vai dar um beijinho. Vai dar um beijinho no nenenzinho. Vai dar um beijinho no nenenzinho. De semana que vem eu tenho consulta médica. Eu posso contar pra vocês. E eu também quero saber de vocês o que vocês acham. Se vocês preferem que eu não grave diário da gravidez. Ou se vocês preferem todo mês, uma vez por mês. Ou se vocês preferem a cada trimestre. Então eu pensei em talvez nessa gravidez. Já que é a segunda, né? Gravar um por trimestre. Daí vocês me contem aqui, tá? O que vocês acham? Que daí eu vou gravar. E também tava pensando em talvez fazer um vídeo agora. Respondendo algumas perguntas que vocês têm. Dúvidas em relação a isso. Também posso fazer, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Ah, linda da minha vida. Minha vida é bem menina.